São nove câmeras espalhadas pela cidade em pontos estratégicos, áreas onde a população faz o descarte regular do lixo. São ao todo 50 pontos. Um deles fica perto do Hospital de Urgência de Teresina. O trabalho de limpeza e monitoramento aqui é constante, mas há muita vegetação e pedaços de madeira espalhados por toda a área. De janeiro até agora, foram mais de 600 denúncias feitas ao programa Lixo Zero. Com o vídeo monitoramento e a fiscalização em campo, a gente tem uma parcial de mais ou menos entre 500 a 600 descartes irregular na cidade. Quatro pessoas já foram detidas em Teresina em uma semana por descarte irregular do lixo. Entre eles, um homem que tentou fugir da fiscalização e que, de acordo com o coordenador do programa, foi flagrado várias vezes fazendo descarte irregular. O monitoramento é feito desta sala e os fiscais fazem o trabalho nas regiões. A gente está intensificando cada vez mais a fiscalização, o nosso vídeo monitoramento, a questão das motos. Teve agora essa questão de a gente estar batendo em cima das conduções até a delegacia do meio ambiente, para as pessoas que estão respondendo por crime ambiental. A multa varia de R$ 451 a R$ 4.500. Além de formar ilhas de lixo, esses resíduos entopem bueiros e pioram as enchentes. O descarte irregular é crime e um problema espalhado por todo o país. Em Goiânia, a prefeitura identificou o aumento do descarte irregular de lixo em 155 pontos diferentes. Em Goiânia, a situação é que a prefeitura aponta um aumento de 24% no descarte irregular de resíduos na cidade. De acordo com a Companhia de Urbanização, a Comurg, os locais de descartes irregulares saíram de 125 para 155 em poucos meses. Em São Paulo, o maior centro urbano da América Latina, as punições também são rigorosas para quem faz o descarte irregular. Aqui em São Paulo, o descarte irregular é considerado crime ambiental, que pode gerar multas de até R$ 25 mil e prisão para a pessoa que foi pega cometendo tal ato. Em Manaus, o problema também é considerado grave. Em Manaus, o combate ao descarte irregular de lixos e resíduos tem sido feito através de ação fiscalizatória da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Mudança de Clima. Entre as medidas estão as aplicações de multas em unidades fiscais do município. Obrigado. Obrigado.